Daqui a pouquinho, com outras notícias aí da sua região, tá abrindo espaço, Camila Levin tá chegando e com ela o frio, né gente? A tão esperada onda de frio, a primeira onda de frio, tá vindo mesmo, né? Muito bom dia, Camila Levin. Bom dia, ela já tá batendo na nossa porta, tá chegando hoje, já deu pra sentir, inclusive, um arzinho mais gelado. Ele chegou então, né, Márcia? Esse frio, então, que promete não vir sozinho. Vão ser dois grandes eventos meteorológicos que estão interligados. Uma massa de ar polar bem forte e um ciclone poderoso que tá na costa do sul do Brasil. O ciclone é que vai impulsionar, então, esse ar mais gelado pelo interior, então, aqui de Santa Catarina, derrubando as temperaturas. Mesmo ele sendo muito intenso, eu quero deixar bem claro antes de chegar na parte da previsão. Ele não pode ser considerado histórico ainda, justamente porque a gente tem referência de outros episódios de frio, recentemente, que derrubaram ainda mais as temperaturas. O que a gente tá esperando de tão atípico nessa época do ano? A gente tá esperando, justamente, esse ciclone, que costuma fugir muito do que a gente costuma observar aqui pra região sul. E é ele, com a sua trajetória perto do mar e a sua intensidade, como um centro muito grande de baixa pressão, que vai tá atuando, então, em toda a costa da região sul, que vai trazer pra gente aquele evento tão esperado, a neve ou a chuva congelada. Então, como consequência da chegada desse frio, hoje a gente não vai ter muita oscilação de temperatura. A tarde já é mais gelada, então, em toda Santa Catarina. Vejam que em todo o oeste não passa dos 10 graus a máxima hoje. 10 pra Chapecó, Caçador também, Joaçaba 12 graus, na Serra, em Lages, 10 graus a temperatura máxima. Até mesmo no litoral, a gente não deve ter muito aquecimento. 19 pra Floripa, 23 em Itajaí e Joinville com 25. São os pontos que costumam estar mais afastados dessa condição de frio, que tá vindo, então, do sul. Lá ainda demora um pouquinho mais pra cair as temperaturas. E é claro que com tanto frio a caminho, o tempo também tá mais emburrado por causa desse ciclone. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá o céu? Vocês vão observar que Floripa já tá um pouco cinzenta. Tudo isso é a movimentação, então, desse ciclone. Essas nuvens que estão aparecendo aí na tela vão ser acompanhadas de fortes ventos em toda a costa nos próximos dias. Isso vai aumentar ainda mais a sensação de frio. Vamos pra Jaraguá, tem 15 graus em Jaraguá de temperatura nesse momento. Por lá, mais aberto ainda o tempo. Ainda não chegou de maneira tão intensa essa influência do ciclone que tá vindo pelo sul. Itajaí com 16 graus. Também poucas nuvens nesse momento. A tendência é que a gente tenha a presença mais marcante delas ao longo das próximas horas. E pra fechar, Rio do Sul com 12 graus, mais friozinho. Já uma presença mais significativa das nuvens. A gente consegue perceber bem que quanto mais afastado do litoral a gente fica, mais intensa fica a presença dessas nuvens. E pra amanhã, o frio que chega hoje ganha mais intensidade. Deve ser um dos dias mais gelados aqui pra Santa Catarina. E um dos fatores que vai deixar a sensação da terça ainda mais gelada é o vento. Nós vamos ter rajadas de até 80 km por hora entre a serra e o nosso litoral catarinense. E é claro, as temperaturas vão ficar lá embaixo em todo o estado, cada região com a sua característica. Nós temos uma variação entre 5 e 12 graus em Chapecó apenas. Em Caçador, mínima de 1 grau e a máxima não passa de 8. Temos em Lages, mínima de 3, máxima de apenas 7. Floripa, variação entre 10 e 17. Em Itajaí, uma grande diferença em relação a hoje. Mínima de 9, máxima de apenas 17 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 20 graus. E no mar, nós temos atenção, então, para os pescadores e surfistas, porque esse ciclone está se aproximando da costa. E por isso, principalmente no litoral sul, hoje, nós vamos ter ventos bem intensos, que ganham ainda mais força à noite. As rajadas podem chegar a 65 km por hora até o final do dia. E as ondas na faixa do litoral sul e na Grande Florianópolis vão ser mais elevadas, chegando a 2,5 metros de altura. Litoral norte, bem tranquilo, a ondulação entre 1,5 e 2 metros. E vamos começar, então, dando aquela espiadinha com Laguna. Temos imagens da Praia de Laguna, mar grosso nesse momento. A gente tem as imagens da câmera da Surf View. Temos um pouco de ondulação, ainda um pouco mais leve. A tendência é que a gente tenha esse mar cada vez mais agitado, 18 graus em Laguna. Nesse 16, gente, vou ter que revisar aqui o meu oftalmologista. Se eu errar esse termômetro lá na serra, olha... Eu estava esperando você falar para ver, eu também estou olhando lá, 16, né Marquinha? 16 graus. A gente está na expectativa de cada vez mais frio, né Márcia? E também, é claro, da chegada da neve lá na serra. Tivemos geada hoje? Ainda não temos o registro de geada, porque essa massa de ar frio ainda não atingiu completamente, né, a nossa região. E como eu disse, hoje o nosso principal ponto não são tanto as temperaturas, é mais essa condição do ciclone que vai trazer o risco de neve ou de chuva congelada. E tudo aquilo que a gente estava esperando para a nossa receita de bolo está se confirmando, né? Está se confirmando, então, com certeza, um desses fenômenos a gente vai vivenciar. E é claro que daqui a pouquinho eu estou de volta e daí eu conto como é que se forma exatamente a neve, para o pessoal entender um pouco mais. Porque a gente tem vários equipamentos meteorológicos, mas é previsão, não é precisão. Então, ainda marcar o horário, a gente ainda não está conseguindo com São Pedro. Mas, pelo menos, as janelas em que a gente tem mais chance de neve, a gente consegue prever sim. Muito bem, ela vai e volta daqui a pouquinho e traz todas essas informações para a gente. Até daqui a pouco. Obrigada.